Posso montar um estúdio de Pilates e aplicar para visto E2? Pode, tá? Mas assim, quando a gente fala em visto E2, que é um dos vistos que eu tenho mais experiência, é um dos que eu mais faço, então eu digo pra você que todo pode, quer dizer, pode, porém, com algumas questões. Por exemplo, você montar um estúdio de Pilates, você vai precisar ter licença para atuar como professora de Pilates. Eu não sei como funciona. Podemos estudar, mas eu não sei quais são as licenças para aquele estado onde você quer ir. Até porque você não disse qual era o estado e quais são os requisitos, tá? Então, essa é uma situação. Você poder montar e contratar uma professora já licenciada de Pilates, perfeito. Daniel, eu quero só administrar, quero montar a minha equipe, perfeito. Eu quero abrir um estúdio de Pilates, colocar a minha metodologia, mas quem vai aplicar essa metodologia é alguém que já tem a licença, perfeito. Funciona super bem, vai ser super bacana. Não existe muita restrição para aplicação de vistos E2. Como eu já falei pra vocês aqui, quem me acompanha há bastante tempo, nós já fizemos coisas que muita gente achava que era absurdo, não passaria nunca. Loja de arma para brasileiro, para exportar arma. Quem imaginaria? Nós temos casos nesse sentido. Já fizemos vídeos, inclusive, com essas pessoas. A questão da pizzaria que eu citei no vídeo anterior. Nossa, eu posso citar dezenas de histórias de vistos E2, onde as pessoas dizem, não, isso aqui não passa para visto E2. Passa. Basta que seja feito de uma forma estruturada, planejada e justificada, tá? Então, assim, gosto bastante da ideia. Acho super bacana. Já fizemos academia, já fizemos academia de crossfit. Abriu um estúdio de crossfit. Hoje ele está com quatro estúdios de crossfit. São pequenos, super personalizados, bem estilo boutique mesmo. E, graças a Deus, virando super bem. Então, é possível sim, depende da forma com que será feito, tá bom? Porque pode ser que eles peçam licença para você. E, graças a Deus, vamos lá.